Fala pessoal, bem-vindo ao canal The Unifogames, João Henrique falando, e hoje vamos pra mais um vídeo Dessa vez galera, um vídeozinho de Unbox, tá? Pra vocês aí, o pessoal que curte o Unbox aí, vai gostar desse vídeo Pessoal, uma coisa que me chama muita atenção, que cara, a gente não... Cara, antigamente era bem comum a gente utilizar caixinha de som no computador, tá? Era muito comum, hoje em dia, o pessoal usa bastante headset Cara, independente do headset que a gente utiliza, pra tarefa é simples, né? Às vezes a gente quer ver um tutorial, quer ver um vídeozinho rápido E cara, não quer levantar, pegar o headset e tudo mais, né? Então, a gente lembra do quê? Das caixinhas de som Hoje galera, eu tô trazendo pra vocês aqui o Unbox dessa caixinha, que a Pichal nos enviou Cara, Pichal, muito obrigado, o produto chegou muito, muito rápido Sei lá, cara, dois, três dias, nem contei, chegou muito rápido E a embalagem chegou aí, cara, perfeita, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a embalagem, já chegou, eu rasguei Aqui tem plástico bolha, então, ou seja, você sabe que seu produto vai chegar, tá? Eu gosto da experiência de comprar a Pichal Pra alguns clientes meus aqui, eu já comprei alguns produtos que a gente não achava Comprei na Pichal, comprei em outras também Mas sempre chegou direitinho, tá? Então, tá de parabéns Voltando aqui, não é comum o pessoal fazer muito unboxing de caixinha, de som, né? Pelo menos eu não vi E essa aqui é a caixinha de som, galera, muito barata, cara, muito barata Eu vou deixar o link na descrição, se você quiser, tem interesse, dá uma olhadinha lá Cara, a caixinha é muito maneira, me chamou muita atenção Isso aqui é a Pichal nos enviou, chegou bem rápido, como eu falei pra vocês E, cara, eu olhei ela assim de começo, eu não levei muita fé, não E, cara, me surpreendeu Essa aqui é a caixinha, como vocês estão vendo, galera, olha aqui como é que tá a caixinha, tá? Isso aqui é ótimo, pessoal, pra quem tem monitor e não tem saída de som Não tem som embutido, vamos dizer assim, tá? A grande maioria dos monitores de game não tem som embutido Então você depende de um headset Ou, se tiver um som embutido, não é aquele som, né, bom Mas pelo menos quebra um galho Já pro cara que é que nem eu, gosta de editar um vídeo Quer assistir um videozinho de vez em quando, não quer ficar dependente do headset, galera Porque às vezes é chato você colocar o headset na cabeça e tudo mais A caixinha de som tá aí pra isso E essa caixinha de som, ela é Rainbow, Rainbow Acho que é Rainbow, tá? Portuguesado, ó USB, tá? Então vamos abrir aqui Aqui tá um pouco a especificação, quem entende, tá? É uma caixinha bem modesta, porém É uma caixinha, eu achei ela bem alta É, vamos lá Eu já abri ela, tá, pessoal? Então reparem não se tiver meio mexida aqui Ó, já desenrolei aqui o fio Então a gente vê aqui, ó O fio, eu acho que ele tem Eu acho que tem um metro, tá vendo o que é? Ó, pega daqui, ó A minha mão tá aqui, então vai daqui Até ali Tem bastante fio, tá? É, aqui também, ó A gente vê que é Dá pra você abrir mais aqui, ó Se você pegar aqui, ó Você abre mais o fio, ó Destaca mais ele Ele fica aberto Que é pra você colocar em cada lado do monitor Tá o fio Poderia ser um pouquinho maior, né? Mas pronto, pessoal Coloquei aqui É, vocês podem ver Que Acende, né? Fica mudando a cor, né? Eu acho que não tem como Não tem nenhum tipo de cor Não tem, né? Pelo que eu tô vendo aqui É apenas o volume Então a gente vê aqui que ele fica Mudando as coisas de forma aleatória É, aqui tá o volumezinho Deixa eu ver se tá no máximo Tá no máximo aqui Tá? Como eu falei pra você Ela é pretinha Pequenininha Discreta Dá pra você colocar num cantinho Que ninguém vê Aí você olha assim A caixinha Essa caixinha, né? Pequenininha Não dá nada pra essa caixinha, não Aí liga Liga Ó Ó Ó No máximo E pessoal Ela tem um grave Ela não tem muito grave Mas você bota uma música Que tem mais batida Mais grave Você escuta tocar Eu achei bem legal É... Tenta... Ó Vocês viram já o... 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 O strondo Ó Ó Vou botar aqui Ó Pra vocês verem o grave Ó Caraca, moleque Caixinha Menor de que a minha mão Mas a caixinha Galera Muito maneira, cara Isso aqui é pra você Que tipo assim Tem um monitor Não tem saída de som, cara Quer um... Quer um... Quer um somzinho ali Quer ter alguma coisa ali Pra escutar Tá? Que não há Não quero um som grave Muito aprimorado Não sei o que Cara Perfeito, cara Bem alto Tem um gravezinho legal Tá? A qualidade Ok Beleza? Eu acho que, cara Pelo preço, galera Tá valendo Tá? Por exemplo, aqui na região Aqui a gente conta com esse Aquelas caixinhas, cara Que eu tava com aqui Que ficou ruim Inclusive ficou ruim Eu vou... Aquela bem simplesinha Essa aqui tem a luzinha Tem algo bonitinho Né? Pan Tá? E galera Gostei muito aí Dessa caixinha A qualidade é aquilo, né galera Como o produto é um produto barato Então a gente tem que abrir mão Às vezes de certas coisas Mas o som é bacana É bem alto Cara Gostei muito dessa caixinha Eu vou utilizar ela aqui no cenário Vai ficar aqui Que eu vou utilizar Que o monitor que eu pedi Eu não lembro agora Se tem som embutido ou não Mas mesmo se ele tiver Eu vou usar daqui Porque com certeza É mais potente Que o do monitor E cara Gostei muito dessa caixinha de som, galera Eu sei que pode parecer besta Ah, caixinha de som Mas galera É... Isso aqui é um item Que o pessoal quase não dá valor Mas, cara Se você colocar No seu monitor Que não tem som Cara Toda hora você ficar botando headset Cara Às vezes você sente falta De uma caixinha de som De toda hora ficar pegando headset Colocando Então, cara Parece que ele leram minha mente Tá ligado? Mandaram aí a caixinha de som Gostei muito, tá? Cara Muito top Não conheço essa marca Primeira vez que eu vejo Tá vendo? Não conheço nada sobre ela Tá aqui as especificações Pra quem quiser ver Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing aí, galera Então, até o próximo vídeo E valeu!